Tem eu, tem Clara Castanho, tem a Maisinha, tem Caio Cabral, Luca Picon, que também é chegado meu. A gente tem Antônio Carrara, que interpreta ali o nosso núcleo, que era da primeira temporada. Mas velho, o Bruno Montaleone me interpreta com 30 anos. Ah, sim. E o que você acha da interpretação dele? Eu acho legal, pô. Eu gosto do Bruno. Tu acha que ele é competente? Eu acho o Bruno competente, sim, pô. É, claro que é. Inclusive, eu não cheguei a ver, mas ele fez um projeto bem legal ali de príncipe, porque ele é maior principão, né? E eu acho que ele é competente, sim. Inclusive, essa segunda temporada tem um pouco mais do Fabrício, né? E ele aparece um pouco mais podendo fazer o Fabrício, que na primeira temporada, como realmente o foco fica nos 15 anos e não nos 30, os 30 são mais as consequências ou os motivos que eles vão viajar, eram umas coisas mais expressas, assim, mais rápidas, os aparecimentos dos personagens mais velhos. E aí agora, nessa temporada, ele tem um espaço mais legal também, assim, e ele arrasou. Você não acha que agora ficou mais lenta a série? É um problema? Não. É do jeito que você falou. Mais lenta? Não.